Dá tempo aqui, meu diretor? Recado do telespectador, ei, chutelão, vamos lá. Oi, Nico, boa tarde, estou assistindo o melhor jornal. Obrigado, tamo junto. Sou a Leiliane de Minas Gerais, Chácara Madalena, UBG na TV Leste, está ótimo. Parabéns pelo desempenho. É legal ouvir isso, né? É, deixa você mais responsável, mais centrado, mais estudioso, sobretudo, mais humilde e simples, né? É, porque a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. É, que tem que ter simplicidade. Boa tarde, Nico. Geraldo, até hoje não sei porque eu chamo ele de bigode. Geraldo Bigode do Recanto Sonhos. Manda um abraço a todos do UBG, que são nota um milhão. E um abraço a todos os ouvintes e a todos os colegas motoristas da Prefeitura Municipal de GV. Foi bom, viu, Zé Geraldo, ter mandado abraço para a turma aí dos motoristas. E sempre o Marquinhos está pedindo abraço para a turma lá do transporte. Um beijo para vocês. É que nem sempre eu consigo lembrar dos meninos aqui, mas eles estão sempre comigo lá. Tamo junto. José Geraldo, nós temos que ir lá no Recanto Sonhos tomar água de coco. Lá tem muito, hein? Lá tem muito. Próxima. Boa tarde, Nico. Quero mandar um recado para o meu marido Roberto de Tafotone. Qual o recado? Ele fez um almoço maravilhoso. Ó! O recado é... Te amo, amor. Aí, amor. A Jennifer falando aí. Que homem faz até almoço. Isso é que é homem, rapaz. Boa tarde, Nico. Sou Alaíde de Tafotone. Gostaria que você mandasse um abraço para o meu esposo José Costa. Fez almoço também? Esse fez não. Ah, ele está fazendo aniversário hoje. Um abraço para ele. Obrigado e que Deus abençoe você e sua equipe. Alô, José Costa. Tem que fazer um almoço para ela também, José. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Joia. Sou almoço de Tafotone, bairro Castro Pires. Nico, oi. Gostaria que você mandasse um abraço para a minha filha Andressa. Que mora no Espírito Santo. Amém? Ela mora no Espírito Santo. Andressa. Ela é sua fã. E mora no Espírito Santo, hein? Lá tem uma maroneta, tem camargão. Tem uns fenômenos lá. Ela é sua fã. E eu também. Nico, meu maior sonho é conhecer você pessoalmente. Gente do céu. Que sonho fácil ser realizado. Vem cá, minha filha. Ó, você é o melhor apresentador do mundo. Sou mesmo. É, falou, tá falado. Continue sempre sendo essa pessoa humilde que você é. Assim você conseguirá realizar todos os seus objetivos. Seu programa é nota mil. Ludes, Ludes. Você fez o meu coração acelerar aqui, Ludes. Beijo para você. E um beijo para a filha Andressa lá no Espírito Santo. Dá tempo? Boa tarde, Nico. Que moço lindo. Olha, que gracinha. Olha o repelente perto lá. Não pode largar, né? É. Sou a Maria. O Gabigol solta o gato. Olha que gato, hein, Gabigol. Agora solta. Vai. Aí, ó. Boa tarde, Nico. Sou a Maria Helena da cidade de Teoflotone. Acompanha o programa todos os dias. Vocês são nota mil. Maria Helena, um beijo para você e para todos em tchau, tchau. Ó que tem de emoji. Boa tarde, Nico. Meu nome é Silvana e essa é a minha mãe, Francisca. Moramos no bairro Santa Rita. Mostramos Santa Rita há pouco aqui na reportagem, né? Hoje é aniversário dela. Manda parabéns para ela. Todos os dias ela está ligada no seu programa. Deus abençoe você e sua equipe. Obrigado. Abraço. Amado de Deus. Sou mesmo. Silvana mandando abraço para a mamãe dela, a Francisca. Parabéns para ela nessa data. Um beijo para todos aí no Santa Rita. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem? Tô joia. Sou a Adriana do Baixão Geraldo de Valadares. Manda um abraço para os meus filhos Arlo, Arthur e Tainá. São a razão do meu viver. Nico, amo suas dancinhas. Você anota mil. Sexta-feira tem dancinhas, se Deus quiser. Sexto saldo não dançou não, né? É.